agora é o William que tá em ação aqui ó aí é o William em ação aqui na final Max Linhares, ó, fazendo um rodízio de pneus esse é o William aí é o Ricardo finalizando o rodízio, pessoal agora, balancear aqui, vai lá pra o alinhamento, né oi 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 oi